E está começando mais um Birosca do Zé Pedro. Então pega a cadeira de plástico, senta na mesa, vamos pedir um litrão, vamos tomar esse litrão, falando sobre José Pedro Pamaceda Pascal. E hoje o Igor está no comando. Hoje ele quer falar do detector de mentiras. Então vamos nessa! Está começando mais um Birosca do Zé Pedro. E hoje, quem vai decidir a pauta é o Igor. E oi, está vendo? Meu Deus! Que é o meu tio, Manuel, o dono do bar. O que eu estou fazendo na minha vida? Entregando o podcast na mão do Igor. Hoje está em minhas mãos. E isso é bom ou ruim? Não sei, saberemos. O futuro a Deus pertence. Vamos destrinchar isso daqui. Começamos hoje. Por qual assunto? Qual assunto foi escolhido por mim? Fala comigo, Renata. Eu já não sei se falar tanta coisa lá que eu já nem sei mais. Gente, não está em nada. Está largada, está sentra e é barata. Estou? Estou sim. Eu quase não vi o WhatsApp esses dias. Estou em Botafogo. Ela é uma pessoa muito viajada. Está boêmia agora. Está boêmia. Ninguém atualiza o Instagram. Aí fica assim, nossa, será que eu posso fazer? Será que não? Eu fico meio que o pé atrás, sabe? Porque vai que cai, né? Aí... Ah, que da ver, pô. Podia ter postado. É nosso, é. Pode postar se quiser lá. Não, a questão não é essa. A questão é o nível que vai ser postado lá, entendeu? Lena vai ser... Deixar de. Posso e deixar de. Se cair, caiu. Vai ser abaixo de 30 anos para baixo, acima. Acima de 30 anos. De 29 para baixo não está proibido. Vai ser banido. Pode ir. Pode. E tem que ter autorização da mãe ainda. Tem que chegar à meia-noite, um pouquinho antes da meia-noite, na cama da mãe, falando assim, autorizando. Assina essa autorização para mim, mãe. Para ir no passeio do museu na escola. É tipo isso. É tipo isso. E aí... Aí eu acabo não recebendo autorização, né? É, segura. Segura, segura. Vamos com calma. Não, hoje eu recebi. Hoje eu não posso. Vai receber outro dia. É porque tem umas fotos que saem, né? Essas são fotos muito quentes, assim. Aí eu desço a ladeira mesmo. Ela quase botou assim na legenda. Pedro, você está dando seta para a esquerda. Quase. Eu sei o que ela pensou. Está dando seta. Pedro, letra não está em dia. Seta para a esquerda, certinho. Detran, né? É o orgulho do Detran. O orgulho do Detran. Pedro, churrasqueiro. Como assim? Cinco quilos de linguiça aqui, está vendo? Aí depois vocês dois falam que eu sou o pior. É, mas quem puxou a conversa foi você. Logo, você é pior. E o que vocês estão falando? Eu nem sei. Então. O assunto começou, né? Como se podia não postar. Depois, o assunto foi para o que postar. Agora já estamos falando de churrasco. Eu adoro churrasco. Eu adoro churrasco. O Igor é professor na faculdade de churrasco. Eu fiz curso uns 15 anos atrás. Tô lá, tô lá. Algo da churrasco. Na vó adorando. Churrasco. Vamos começar essa bagaça. O tema de hoje escolhido por mim é o Detectores de Mentira de Pedrito Pascalino. Esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo. Esse é o assunto principal, né? Porque depois eu pedi sugestão. Aí eu já tô falando enrolado. Eu pedi sugestão. Da galera na caixinha do Instagram. E aí... Uma galera respondeu aí... Com sugestões. Pra gente continuar o papo depois do... Do Detector de Mentiras. Justamente. É o vídeo favorito do Igor. É claramente... É onde entrega ele. É onde entrega. Ele mostra quem é. Pedro Barbacela Vazgado. Do Thiago Schiller. É ali que a máscara cai. Mostra mesmo. Ele tenta... Dar um de bom moço. Mentira. O vovôzinho do lado. Tá mentindo. Dá umas cortadas nele. Nas vezes já chega em vadora. Ele tá mentindo. E a blusinha rosa dele. Blusinha... O moletomzinho rosa. Ó a graça. Ele fica bem rosa. É a cor dele. É amarelo, sol ou não? É o sol... É amarelo, roxo e rosa. Aí é o top 3, né? O primeiro é o roxo, com certeza. Eu acho que depois vem amarelo e depois rosa. O que vocês acham? O que vocês acham, Tainá? Ela ia dizer que eu prefere sair sem a camisa, né? Mas tudo bem. Não, eu gosto dele de roxinho e de vermelho. De vermelho. PT, né? Vermelho, gostei. Faz o L. Porra nenhuma. Vai dar PT. Ela quer perda total, velho. Sai de lá, amante de sede. Entendeu, entendeu? Então, lá o vídeo, né? Já começa, já. Já começa, né? Com a melhor pergunta, já. Tudo bem, Léna? Que é uma água. Vai acabar hoje, hein? Vai, vai acabar hoje. Vai acabar hoje. Peraí, deixa eu me concentrar. A primeira pergunta. Peraí, que eu fiz minhas anotações também. Pira aqui, ó. Minhas anotações. Ó, meu pupilo. Prendeu comigo, ó. O caderninho. O caderninho. O caderninho. Hoje, eu não anotei nada. E não foi só uma página. Uma. Dois. Quatro. Seis, sete. Não, vou ter que abrir o vídeo aqui. Oito, nove. Não, não acredito. Nove páginas. Não acredito nisso. Não é possível. Aí depois fala que não gosta do Pedro. Não, porque tinha que me penhar. O programa de hoje está na minha responsabilidade. Eu vou dar uma destinar aqui também. Vocês pediram, vou fazer. E vão seguir a porra no caderninho. Eu vou dar um saco no meio. Então, você comanda agora. Recomeça de novo, então, o podcast. E apresenta as suas convidadas. Vai. Pelo 10, estamos começando aqui mais um Pedro Pascal Podcast Brasil. Hoje, o programa comandado por mim, Igor Fretz. E temos aqui duas convidadas. Hoje não são rostos, são duas convidadas por mim. Temos aqui... Quem? Quem é você, gatinho? Fala pra gente. Miau. Miau. Quem é esse gatinho? Fala pra gente. Seu nome, moça. Nossa, que caótico. E você? E você? Como é que vai ser o gatinho do cabelo vermelho? Fala pra mim. É outro. Outro o quê? Outro gato. Outro gato. Cabelo vermelho. Eu falei cabelo vermelho? É cabelo verde. Falou. Vamos conversar de novo? Vamos conversar de novo? Podemos começar? Podemos começar? Eu autotei esse negócio aqui. A gente vai seguir isso, né? Essas nove páginas aqui. A gente vai seguir isso aqui. Podemos continuar. Podemos. E se apresentou. Tá bom, eu vou me apresentar. Se apresente, por favor. Representa. Representa. Pra quem não me conhece, meu nome é Thaynara. Pra quem me conhece também. E pra quem ainda vai te conhecer. E você conhece o Pedro Pascal? Você é fã dele? Você é fã dele? Goste dele? Quem é Pedro Pascal? É um menino aí. Tá fazendo sucesso. Tá hypado. Tá hypado. Ele fez The Office. The Office? Ele fez também. O que mais? Ele fez o filme John Wick? The Wick. John? The Wick? The Wick. Ele fez The Wick. Pode crer. E fez o resgate do soldado Ryan também. Tá lá presente nesse filme. Ele é o Ryan? Vou pesquisar. Ou ele vai resgatar o Ryan? O do Pascal Nude. Pesquisar, Google. Como que apaga? Meu nome é Eleninha Motoqueira. E você conhece o Pedro Pascal? Eu conheço. Eu conheço. Conhece de onde? Pessoalmente? De ouvir falar? Acompanhar o trabalho dele? Pessoalmente. Pessoalmente. Encontro na rua. Sou brother. Meu brother. Pega seis horas da tarde. Cinco horas da tarde, né? Vai ali na padaria. Pão das quatro. Pega o pão com ele. E vem, né? Mas aí depois de uma hora o pão já tá murcho. Também, né? Que isso. É lógico. Você quer mais de uma hora? Que o pão fique... Meu Deus. Passa uma manteiga e coloca no forno, né? Pra dar aquela cocrância. Aí você tem que prover o forno. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vai. Então, o vídeo comentado. Vocês já ouviram falar do vídeo lá do detector de mentiras? Teve? Não, Igor. Conta. Conta pra gente. Divertido. Então. Então foi isso. O que foi esse vídeo? Que da hora. Quero muito saber. Então, esse vídeo foi o mais escolhido por mim. Que, como tem nada a ver com o falar, é um dos meus vídeos favoritos. E ele começa, né? Já pergunta chave, né? Ele tenta dar uma de bom moço. Já mostra já que ele tá tudo cagadaço. Tá com medo. Ele quer que, né? E aí, você... É. Já começa a se declarar, né? Aí, de começar, só quero dizer que sou inocente. Né? Tira o dedo da reta. Começa com cagaço já. E aí, manda já pergunta logo de cara. Você já usou drogas? Ô, milho. Pedro, babacana, babacana. Não, não. Eu fiz proérgio. Fiz proérgio. Proérgio. E o tio Zola é o programa. Pela lá. Proérgio. Proérgio. É só o meu velhinho seco. Relaios. Já. Ele quer enganar quem? Que essa carinha de maconhado dele. Ele é perfeito. Ele não faz essas coisas. Que isso, né? A mentira é a máquina. Uhum. E daí, né? Pra calibrar a maquinita, né? Do vídeo dele. Já virou Mike Meme, né? Pergunta se o nome dele... De onde que é? Qual é o seu nome, menino? Inclusive, né? Abre aspas aqui. Abre parênteses. A voz, se você perceber a voz da entrevistada, que quem tá fazendo a pergunta, é igualzinha a voz da Lena. Eu sou desconfiado que seja a Lena. Era eu, gente. Mas a voz da Lena. E aí, ele diz o bendito nome dele, né? Que é... Como é que é, Ivo? Meu Deus. Você tem que botar a linguinha na ponta da língua, e aí você fala... É assim que se fala espanhol. E aí, voltando a máquina de mentiras, começa ali, ele a falar, né? Pergunta se ele é um ator, né? Se ele tá nervoso, ele fala que ele é muito vulnerável, né? Ele é muito fraquinho, tadinho. É muito nervoso ali pra... Seguir as coisas. Sim, a mão na barriga toda hora. Nervosismo, ansiedade. Será que ele tem... Será que ele tem intestino preso? Eu sabia que ele ia falar disso. Eu sabia. Será que ele fica enfesado? E aí, vem a pergunta, logo de cara, que é que a máscara dele cai. Ele finge a humildade, né? Você se acha um galã? E aí, ele não. Que isso. Jamais, jamais, não. E ali, se revela, né? Aí, pergunta também se ele já olhou as contas, né? No Instagram, pra ver se ele... Se ele pesquisava outras páginas em relação ao nome dele e tal. Eu não sei porque ele ri tanto nessa parte. Acho que ele ficou muito nervoso. Mano, ele dá uma gargalhada. Acho que ele queria ter que citar uma página, pra ninguém ficar com ciúme. Mas ele teve que citar. E citou, mas foi o Brasil, né? Nossa, mano, se eu lançasse essa. Nossa. Acho que... Lené tá molhada até agora. Humidificada. Só eu, né? Só eu. Você só me zoa, só. Tainara, você não zoa, né? Só eu, só. Porque eu sou uma santa. E eu não. Não, você não. Não, santa Helena. É verdade, existe. Coitinho. A paçoca. A paçoca. E pergunta, né? Se ele tá meio... Se ele tá meio munchoxo e tal, né? Se ele... Se ele fica pesquisando, né? Se ele fica vendo o nome dele, vendo outras páginas e tal. Ele esquece, né? E aí... É a risada chaleira, risada, assim... Melhor é ver, né? É a chaleira master. É a chaleira master essa. Aquela ali é... É o nível... É. É nível, tipo... Nível 5. Nível 5 de escala rista. Isso. Ele fala da página, né? Qual que ele segue, né? Qual que ele segue, não. Qual que ele gosta mais de ver. Ele fala que é Pedro Pascal Brasil. Com certeza. Caralho, mano. Eu tô vendo aqui na minha frente. Cara, engraçado que... Essa página estourou depois que ele... Que saiu esse vídeo. Eles ganharam muitos seguidores. Muito, muito... Isso é entrevista. É. Ah, sim, cara. Era a página mais completa que tinha no Instagram dele. Desde o começo. E uma curiosidade. A nossa página era mais antiga que ela. Só que aí no período que eu fiquei sem postar, depois que eu criei. Aí ela criou, que acho que é uma administradora só. Ela criou e aí ela estourou. Depois que eu voltei. Curiosidades de Tainara. Era pra ser... A gente era pra ser... A nossa página era pra ser a... Primeirona mesmo. Tá vendo? Mas essa que ele cita aí... Ela postava bastante coisa, assim... Era mais completona mesmo. Tinha umas fotos bem exclusivas. Eu não sei como que ela conseguia. Porque nem o Pedro tinha. E aí ela chegou a conhecer o Pedro também. Acho que mais de uma vez. Aí teve uma época que ela foi ver ele lá na Broadway. A convite dele. Ela postou toda a viagem dela. Mas ela não mostra o rosto. Não sei quem é. Até hoje. Quando ela postou a foto dela com o Pedro, ela botou, sei lá, um enroge na cara dela. Nossa, que besta, né? Por quê? Acho que ela deve ser tímida. Fala-se da Tainara. Ela deve ser uma Tainara dos Estados Unidos. É. Versão americana da Tainara. Fala-se. Fala-se. Aí a próxima pergunta, né? Pergunta do Sobre se ele mandou apertar a calça pra fazer a série Narcos. Graças a Deus ele pediu. Ah, que fera. Estou muito grato por isso. Obrigada, Tainara. Seguidor. Graças. Seguidor da moda country, né? Calçola apertadola, né? Não louco. Aquele embalado a vácuo. Mas era o estirinho 70, 80, né? Aquele que ele comentava. Não. É. Mas não era pra ele fazer aquilo. O papel do bichinho era calça larga. Anos 80, ali, van. E ele foi rebelde. Falou, não. Estilo 70 ali e tal. Feitão aberto. Ouvão aberto. Calcinha apertadinha, van. Foi isso. Pô. Pô, melhor é isso aí. E aí pergunta, né? Pergunta se ele usa até hoje, né? E aí fala que não. Ele não tem bunda, né? Mas nessa calça ele ficava, ó. Com bundinha supipa. É, Tainara. É, é. O que mais? Falei mais sobre isso. Qual foi, Igor? Da última vez você queria saber sobre a rosca do Pedro Pascal. No último episódio. Sobre o quê? Não foi, Helena? Foi. A rosca. A rosca. Eu lembro. Eu lembro disso. Prossiga. Ai, que risada. Aí pergunta se ele... Se ele usa, né? Até hoje e tal. Eu falo que não mais. Por causa do... Ele já tá demodê, né? Já não faz mais o estilo dele. Agora é... Desfazada. Já tá... Já não é mais ok. Uma pena, né? Que bom. Que bom, bom senso. Uma pena. Não, agora que ele tá com uns colchões, ia ficar mais bonito ainda. Pois é. A bundinha tá crescendo. Eu não vou falar nada. Fala, Helena. Fala. Ai, gladiador dois. Vai até ficar com o peitoral de fora. Os braços. Ai, meu Deus. Ai, que pena. Ai, meu Deus. Maravilha. Se ele fosse atleta, hein? Igual pergunta lá. Que ele era nadador, né? Parece que ele tem os ombros largos. Exato. Daí que veio a geladrilha do Lux, que vocês falam. Sim. Que pariu. De 5,4 litros. Isso. E aí vem a perguntola, né? A vocês. Vocês preferem ele depilar ou não? Porque fala, né? Que perguntou, né? Se ele se depilava e tal pra fazer natação. Porque tem disso, né? Pelucista. Esses caras se depilam. Não, mas ele falou que ele depila porque ele é naturalmente sem pelos. É isso que ele fala. Isso. Mas eu tô falando hoje. Eu diria que o Pascal chamou você pra comer um dogão ali na rua. Eu prefiro o natural. Vamos falar, mano. Chamar pra ir comer dogão. Tu não vai. Tu não vai. Tu não vai. Falar não. Vou. Eu vou. Não. Leandro, tu não ia? Eu vou. E como falsicha. Não. Eu tava esperando por isso. Bem, através dessa. Depois dessa. Vamos começar aqui o momento fuleiragem com o Lena. Lena Brasalski. Esse daqui é momento fuleiragem. Lembrei do filme Festa da Salsicha. Que aí o pão e a salsicha. Mano. E os pais. E a legiões de pais que levou as crianças só da psicodema. Veio o filme da Pela da Salsicha. Foi. Foi, velho. Não. Ainda queria ficar puto com o cinema ainda. Meu Deus. Qual foi a classificação indicativa mesmo? 18 anos. Era 18 anos. 98 anos e acompanhando o que faz. Mano. E o novo filme da Moldova. Que é a classificação de 12 anos. E vai mostrar a bunda do Pedro 3 vezes. Gente, eu tô chocada com essa classificação. Até agora. Não é possível. Não é possível. Não. Essa classificação é na Suíça. 12 anos na Suíça. Lá. E vai passar daí. O Pedro com a bundinha assim, ó. Cheio de criança. Ah, é sério. Você tá com a bunda do Pedro. É. Com o resto. A bundinha do Pedro vai estar assim, ó. Cheio de criança mesmo. Confira. Confira. Vai estar cheio de criança no cinema. Vendo esse filme assim. Tem que rezar. Tem que ser religioso. Parar de falar besteira. Aí é nesse momento que a gente vê que não precisamos de máquina de detector de mentira pra ver que tá em nada. Nessa santa toda. Eu quero por terra a máscara dela. Tá descendendo o cenário. Aí. Que caos, gente. Eu sou bonitinho. Eu prefiro ir depelado ou cabeludo? Falar pra mim. A bunda? Gente, eu vou cortar isso. É a esquadinha, né? A esquadinha. Pergunta é essa, Igor. Eu tava perguntando a filhação. Vocês pularam da bunda? Fala na pele da salsicha? Chegamos. Pergunta se ele já teve outros empregos, né? Ele já teve um emprego como garçom. E aí fica o meu questionamento. Não. Deixa isso quieto. E aí ele comenta, né? Se era um bom garçom ou um mau garçom. E confesso que nesse momento eu me identifiquei com ele, né? Eu, como vocês sabem, sou um... Não posso falar o que eu sou, né? Mas eu trabalho ajudando, vamos dizer, pessoas. E aí ele fala, né? Na profissão de garçom, se ele era bom ou não. Porque ele levava o pessoal, né? Porque se tem pessoas que ele gostava, ele gosta. Se ele não gosta, ele não gosta. Ele é tipo eu. Ah, eu também sou assim. Quem não é, né? Quem não é? Porra, cara, tem... E, caraca, eu trabalho às vezes e venho uns caras com uma admissão. Eu já olho assim, os caras são chatos. Falo, ah, vai, quem que você quer? Demônio? Fala pra mim, mano. Caraca. É, bota o cara no mudo, o cara vai falando. Tá me ouvindo? Tá me dizendo o quê? E o cara tá mudo. E eu tô resolvendo, meditando, pedindo força. Tá me ouvindo, vai, 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 vai. E o Pedro já foi o gogoboy, sabia? Mentira. Lá na Espanha. Sério? Sério. Ele contou. Ela pintava, descoloria o cabelo, né? E usava roupas brilhantes. Dançava nas linhas. Olha aí. Ainda tem um futuro. Então, eu tenho esperança ainda de vencer na vida. Sem convenção. Imagina o Pedro com aquelas dancinhas dele lá. Nossa. Deve ter sido por isso que ele não durou muito na profissão. É, doce. Foi demitido dez vezes em dez casas noturnas. Aí pergunta, né, gente, do... Como que foi, né? Como que foi não, né? Do filme é ele ter estrelado, né? Do lado do Nicolas Cage. No filme O Peso do Talento. Grandioso esse filme. Eu te amo, Gutiérrez. E aí pergunta, né? Quem é o maior excêntrico? Quem é mais excêntrico, né? Excêntrico, fictício, panfiqueiro. Vamos dizer, o panfiqueiro. O Nick Cage ou o verdadeiro Nicolas Cage? O cara falou que ele é tão aquilo dali, mano, que o cara não consegue nem descrever, né? Qual é qual. Cara, isso é uma loucura. Imagina tomar uma brejo no Nicolas Cage. E aí pergunta, né? Você convidaria ele para o aniversário dele, o Cage, né? Aí ele, claro, convidaria. Lógico. E aí a Helena pergunta, né? E eu? Você me convidaria? Aí isso. Porque era você que ia fazer a entrevista. Era eu. Nossa, tá bom. Aí, Helena, você me convidaria? Aí toca a musiquinha do Naruto. Sim, claro. Confia. Aí o cara lá no secão. Não. Tá mentindo. Vai com a noite. X9 morre cedo, hein? Aí fala do papel dele em Game of Thrones. O que ele achou, né? Ele achou que foi muito... E aí pergunta a opinião dele, né? O que ele achou da série e tal, do final e tudo. Aí ele prefere não comentar. Fala que foi inconclusivo, inconclusivo, inconclusivo. Do Luke Skywalker em The Mandalorian. Ele já sabia as coisas. Prova que ele sabe guardar segredo, né? Sim. É a única coisa que ele sabe fazer. É guardar segredo. Diferente do novo Miranha. Aquele menino ali, meu Deus do céu. Não guarda nem dinheiro. Tom Holland. Tom Holland. É. Nossa, ele não sabe guardar segredo. Do lado do chefe da Marvel, mano. O cara lá. E ele cagueta na inocência. E aí pula pra série do videogame, né? Tá agarrado até hoje lá. Na fase do hotel. Não consegue passar. É, ele jogando assim, né? É, tiozão. Não demorou pra dar um suave. Vai. 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 Aqui, meu filho. Tem que trocar pilha. Pula, pula, pula. Tem que trocar pilha. Tem que trocar pilha, meu filho. Como é que joga aqui? A pilha tá fraca. Não tem pilha, tiozão. Eu acho que o sobrinho dele dava aquele controle que não tava conectado pra ele. É. E ele jogava pra ele assim. Ele achava que tava jogando. E era o sobrinho dele que tava jogando. É isso. Quem nunca? Quem nunca fez a tática? Aí divide as perguntas e vai pra cultura pop, né? Aí fala que em 2020 ele foi nomeado pela revista People. Como um dos homens mais sexos da Amanda. Só que ele perdeu pra 2021 e perdeu em 2022, né? Aí mostra o Michael B. Jordan, né? Acho que ele foi de 2002, 2022, não é isso? Nossa, 2002. Não, ele foi de 2020 mesmo. Não, o Michael B. Jordan ou não? Na mesma revista que o Pedro foi um dos, o Michael B. Jordan foi... Foi também, né? Leandro Mayer. Aí pergunta se... O cara é lógico. O cara é mais pintoso que eu. Aí eu pergunto pro... Mostra a fotinha do Homem Formiga. Paul Rude. Ai, o Paul Rude. Paul Rude. Nossa. Aí fala, não, não. Olha o Paulo. Mas ele fala que ele tem um sorriso... Ele tem os olhos bonitos. O Paul Rude tem os olhos bonitos e o Pedro tem um sorriso mais bonito. Um sorriso mais bonito, isso. Olha o Paulo ali. E aí a Lena pergunta se ele pode dar um dos seus... Um dos seus visuais mais sexos a ele. Dedinho na boca. Ele faz com o Mindinho e depois ele faz com o Indicador. Mas o do Mindinho é melhor. Acho que é um prazer. E a história do Instagram? Fala pra gente, Leandro, como é que foi? É digitalização. Pedro Spanking. É a conta dele, como é que foi? Ah, sim, claro. Você vai me dar a palavra? Eu posso falar disso? Por favor, eu preciso de vocês interagindo comigo. Então, eu pergunto... Eu, né? Eu pergunto por que... É o porquê do nome. O porquê do nome no Instagram. E ele fala que foi um erro de digitação. Era pra ser Pascal. Isopunk. É, é um punk. E aí acabou que ficou aquela merda lá. Ele falou que estava esperando uns poucos seguidores na página dele. Não sabia que... Estouz, né? Mais ou menos. É. E eu pergunto... Eu pergunto se ele gosta de música punk. Tá bom, não? Claro. É lógico, né? Eu punk que sou, né? E aí eu peço pra ele nomear três bandas punks. E aí ele fica meio surpreso, né, mano? Acho que... Sei lá. E mandou bem, hein? Falou The Germs. The Germs, uma banda de 1976. Durou só quatro anos. Como todo bom punk. Pat Smith, Pat Smith, Pat Smith, For Fighters era integrante dessa banda. Aí ele fala de Misfits, que é uma banda daqui dos Estados Unidos, dos 77 também. Banda gothica punk. Inclusive, eles têm uma música chamada Helena. Tô vendo um gosto aí. Eu acho que ele tava puxando sardinha pra você na entrevista. Tava mesmo, tava mesmo. Tava mesmo. E também ele fala de The Clash, banda britânica. London Calling, nananana, 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 London Calling. E tem isso que ele não falou um Ramones, não falou um Sex Piston, né? Ah, mas é uma infinidade de banda punk, né? E eu acho que as três que ele falou já tá de bom tamanho já pra me conquistar. Então ele me conquistou. Helena, quando ele fala esse erro de digitação, era Pascal is a punk? Era punk mesmo que ele queria dizer? Ou era alguma outra palavra que terminasse com punk? Que eu não entendi. Is a punk. Is a punk. É punk mesmo? É. Ah, tá. Não, pensei que era outra palavra e aí acabou ficando isso. Ele só esqueceu de colocar o A. É um punk, aí ficou Pascal is punk. Pascal é... É, veja. É, é a mesma coisa dela, é a mesma coisa, na verdade. Aham. É. Ficou um... Saiu o artigo. O meu. Você, Tainara. Você tirando Mayara e Maraíza. Fala três bandas punks aí que você gosta. Eu não gosto muito de banda punk. Eu só conheço, mas é Ramones, Green Bay. Doas? Glicora de Tchú. Deixa eu ver. My Chemical Romance. Não, isso aí é emo. Prédito. My Chemical Romance também tem uma música chamada Helena. Super. Papito. Supla, supla. Aí, ó. Três. Já não me ouviu. Lita, garota. De Belém. Green hair. Green hair. Green hair. Jopa, jopa, jopa girl. Aí, ó. Três bandas aí, Igor, vai. Ih, eu? Teste de fogo, já? Pode repetir as outras, ou não? Ódio, ué. Ah, então vai na minha. É Ramones. Sex Piston. Deixa eu tentar ser diferentão. Deixa eu tentar ser cool. Tô pra ser zoeiro. Só pra ser zoeiro, é só o Faro One. Muito que bem. Tem nada de punk nesse troço. Tem, tem sim, tem sim. Ah, não. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Olha lá, Lena. Olha lá, Lena. O Fighter, Nirvana. Ele é no Spank. Avilovine. Ele ainda vai puxar um Avilovine. MX0. Cine. Restart. The Flashliners. Mute. E... A data tua, a data tua. Do F. Do F. Feche-feche. 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 Ah, é o próximo capítulo. O próximo capítulo traz uma frustração do Pedro. Como ele já tá maldoso, já que ele sabe que não adianta mentir pra máquina. Ele fala que ele tem 2 milhões e 2,4 milhões, né, de seguidores. Aí ela já mandou a pergunta, você é frustrado de não ter 2,5? Aí ele, é, sou. Sou garoto. Aí, agora a gente pode perguntar pra ele, o que que ele tá achando? Ele tá com 8 milhões. O que que você acha? Vai ter estourado. Vai ter estourado. Não, ele vai mandar, eu quero 10. Poderia ser 10. Podia ser 10. Podia ser 10. Vou mandar, pô, triste. Eu estou em ele. E aí pergunta, né, que ele é ativo com os fãs do Twitter, né? E aí pergunta se eu procuro o nome dele também no Twitter, né? E aí no Twitter que é o fogo no cabaré, né? Onde ele foi chamado de baixinho, guarda-roupa da Mônica. Ele era todo dado no Twitter, né? Conte-me mais. Guarda-roupa da Magali. Vocês já viram de alguma coisa? Algum deslize ali no Twitter? Ah, vários, vários. Falando que outro dia comeu tomate com adesivo no tomate. Mas eu... Esse eu não lembro, não. Não, você não lembra desse? Eu posto isso daí. Não, e quando ele acompanhou a Copa de 2014? Vários tweets dele. Foi engraçado. Eu cheguei a repostar aí. Ele estava torcendo pra quem? O Chile. Ti, ti, ti. Lelele. Ele torceu pro México. Ah, depois que o Chile pegou o Brasil contra o Brasil. É sério que ele torceu pelo México? Esse é teu herói, Leandro. Tá vendo? Leandro, agora ele tá arrasada. Tá triste. Tá vendo agora quando vai ser o próximo jogo do Chile contra o Vasco. Pesquisando. O que ela vai trazer pro Vasco. Pra torcer pro Chile. Vocês estão doidas pra torcer pro Vasco, né? A gente tá quase conseguindo, Igor. Já, já. Já pediu a camisa, já. Ixi. E aí, nessas andanças dele no Twitter, né? Foi perguntado a ele se ele tinha visto alguma coisa, né? Diferente, assim. Alguma coisa engraçada, alguma coisa estranha. E aí, eles falaram que ele é... Ele viu uma vez que ele é parecido com o Orlando Blue. Só que ele estivesse atacando uma pá na cara dele. Ele concorda, né? E ele fala disso também, naquela entrevista com o Oscar, né? A gente fala, fala. No episódio. É o tiozão que repete o mesmo assunto. Ficou marcado. Eu sou o Orp. Que nem eu sou o Orp. Acho que ele ficou tão sentido com isso que ele guardou. Ele levou pro coração. Vai ser isso. E vai ser também a altura dele. Chama ele de baixinho. Ele tem um e oitenta descalço. Descalço. Com sapato. Ele é médio. Ele é médio. Se ele tiver com um bom sapato, ele consegue ser até um pouquinho maior. Aí, falaram do podcast, né? Helena, como sempre, falam do podcast. Ele, o Pedro Pascal, podcast Brasil. Perguntou se ele tá ouvindo. Ele, não, não conheço, porque eu vou ouvir. E aí, você já viu a conta dele do Spotify? Já viu se ele tá lá ouvindo vocês? Cara, imagina, tipo assim. Ele vai ouvir o nosso podcast, aí ele pede a ajuda do Wagner Moura pra entender. O que que essas meninas tão falando aí, Wagner? Eu nem te conto. Elas tão falando bem. Tô pedindo oração pra você. Pela sua saúde. Falando pra você que você seria... Você é o garoto propaganda do Detran. Campanha de desarmamento. A seta só tá sempre pra esquerda. Detalhes. Pequenos de nós dois. Aí fala do meme, né? Que a cara dele... Tem muito meme, hein? Fala do meme dele chorando. Dele rindo e chorando. Eu peço a figura. É um... Chorrindo. Ele faz, né? Chorrindo. Aí pergunta se ele gosta, né? Desses memes e tal. Ele já manda um secão logo. Não. Não gosta de meme. Vai falar da cara dele, né? Que é memeável. 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 Aí fala dos bigodes dele, né? As comparações do bigode dele com os outros atores. Bota logo do Henrique... Do Henrique Cavillan. Do nosso primeiro. É. E quem ganha o duelo é o Nick Hoffman. É. Ele fez o... Bill. Bill. Eu ia falar Frank. Bill! Aí fala quem é o... Cadê ele? Aí fala quem é o bigode dele, né? Que é entre ele e o Osasca, né? Osasca. Os caralho. Os caralho. Aí é pesado o Osasca, né? Ser pai, ele cagueando, né? Pra isso. Fala, não. Mas eu sou o cara. Mas eu... Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Ó, a gente tá recitando aqui Roberto Carlos tudo da hora, hein? Essa parte da entrevista que ele fala a icônica frase, né? Daddy is a state of mind. Viralizou isso aí. Muito. Acho que ele falou isso e nem sabe por quê. I am your daddy. Aí já era. Aí se perdeu o mundo. A entidade que marchou nele e falou por ele. Ele deve estar se perguntando o sentido disso até hoje. Depois ele não quer que tenha nome lá nele, lá no Google, lá. Pesquisa por ele, lá. E aí a gente descobre que o número do WhatsApp do Osasca, do Osasca, do Osasca Caralho, é 10 conto, né? 10 dólar. E aí a gente descobre o apelidinho dele, né? Do que o Osasca tem pra ele. Sweet girlfriend. É, aí ela pergunta se ele tem um apelido pro Osasca também, aí ele não conta. Aí ela tenta pegar, né? Mais à frente, né? Se ele acha estranho. O Osasca come de rachi de pauzinho. E aí ele inventa, né? Ele fala que o apelido dele é poop pants. Cagão. Eu quero não, não é. Mas mentira. Mentira também. E aí finaliza, né? Ah, eu já que vocês são tão amigos, assim, uma porrada. O Pedro, o Osasca já falou que entra um embate, né? Uma luta. Entre o Cavaleiro da Lua e o Mandalorian, o Cavaleiro da Lua ganha. E não adianta que você vá falar, isso é inquestionável. O que você acha sobre isso? Ele é a porrada nele todo dia, todo sábado. Todo sábado, é. Todo sábado a gente luta. Cavaleiro da Lua e o Mandalorian. Lá é ele. E a gente sabe quem ganha ele, mano. Não, o Mandalorian. O Mandalorian. Ah, tem o bescaralho. O Mandalorian. O bescaralho é inensível. O banana de pijão. Eu queria não ter entendido. Ele nem fala mais a frase direito. Ele nem digerir isso. Aí todo mundo já sabe o que você tá falando. Já virou meme, já, da parada. Já. Ficar na boca do povo. E é isso. E é isso. É isso que acaba a entrevista. É aí que acaba, finish. Ele já tá puto, já tá preocupado. Fui chamado de mentiroso diversas vezes. Já tu cancelado no Twitter? Já fui cancelado. Tanto é que daí ele nem usou mais o Twitter. Ele deletou o Twitter ali. Deletou. Ele falou que não gostava de virar meme. Aí que ele virou mesmo. Muito e muito, hein? Comendo... Oh, falando em meme... Não, na verdade eu vou comentar isso depois. Ou não. Eu posso comentar agora. Dos memes dele comendo a empanada chilena. Final de semana passado. Meu final de semana, né? Meu final de semana é quarta e quinta. Então... Semana passada eu fui num pico chileno. Aqui perto de casa. E comprei umas empanadas. Chilenas. Uma pica chileno? Sim. Olha que delícia, viu? Vamos fazer um momento fuleiragem agora. Que a galera quer que a gente fale no podcast. Então, esse momento fuleiragem é totalmente dedicado aos nossos seguidores. Que inventaram o tema. Que na verdade foi uma pegadinha minha. Eu vou ler as respostas e a gente vai comentar sobre isso. A gente vai fazer mini temas, então. Então, a primeira sugestão de tema foi um tal de Igor Fett. Que falou... Que falou... Hum... A entrevista do detector de mentiras. Esse cara... Ele tem realmente uma... Um... Bola de cristal. Ele já pediu e já foi atendido. Tá vendo? Já foi atendido. Cara, é... Sensacional. Ele tem uma página muito boa, esse Igor Fett. Sensacional. Mega fã de Town Wars. Barulho do bonequinho. Barulho do bonequinho. Cara, é muito bom. Parabéns. Eu dou like todo dia nas fotos dele. Que bom. Vocês não? Vocês não? Vocês não? Ah, às vezes. Entendeu, entendeu. Qual o tipo de mulher do Pedrito? Não sei, não. Eu vou ficar quieta. Que tenha duas pernas, dois olhos, um nariz, uma boca, duas orelhas. O cabra rastro de cobra, né? Coro de lobisomem. Se correr, é bicho. Pega se ficar. Bicho, pô. Ó, mandou um nem mato grosso, mano. Do nada. Do neida. Do neida, do neida. Aqui, ó. A... Blobfish Blob. Blob. Caraca, não tenho certo esse nome de primeira. Blobfish, underline Blob. Mandou aqui. Que a gente acabou de comentar também. Uma ótima... Foi atendida, hein? Foi atendida nesse programa. Das comparações bizarras que já fizeram com ele. Exemplo. É de... Já falaram que ele parece o Orlando Bloom. E que se acertarem a cara dele com algum tipo de pá, alguma coisa do tipo. É isso. Ah, fala sério. Ele é mais bonito que o Orlando Bloom. Nem vê, hein? Será? Depende. Ele iria em Legolas. Orlando Bloom. Orlando Bloom. Loirinho. Em Legolas. The Robs are going on. Heiser God. O Pedro, no filme do Senhor dos Anéis. O que ele seria? Seria um hobbit? Seria um Nazgul? Seria um anão? Um anão. Você já assistiu o Senhor dos Anéis? Ele se encaixa no Senhor dos Anéis? Ele se encaixaria? Fala pra gente. Ele seria o anão. E os anéis, né? De vez em quando. Então, ele... Eu posso considerar esse Senhor dos Anéis. De vez em quando. Se é pra viajar, vamos viajar. Vai. Não era esse tipo de anéis que eu tava falando. Mas tudo bem. Tá. Fernando, você vai. Não, Helena, de novo. O Fernando Brito falou assim, ó. Poderiam falar sobre as amizades em relação com os outros artistas? Ah, eu... Ele é muito... Não humilde. Né? Ele tem... Não, eu acho que... Eu acho bonitinho ele com as amizades dele. Ele é muito, tipo... Caloroso. Ele demonstra muito o sentimento. E eu acho bonitinho ele com os amiguinhos dele. Os artistas. Tipo, a Sarah. Eu acho que a amizade deles é muito foda. Muito foda. Você vê o respeito. O carinho que eles têm um com o outro, assim... É muito nítido. Acho muito foda. Com o Oscar, inclusive. E próprio isso. Com o Oscar. Com o próprio Oscar também. Você vê que é... Tipo, parece duas crianças brincando. Eles zoando e tal. Bem puro mesmo. Parada. É muito gente como a gente. Exato. Quanto mais íntima a pessoa é, mais ver se a gente fica assim... Nos assuntos. Né? 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 É. Chegar um nível de até criar um podcast e falar besteira. O WhatsApp já tava ficando pequeno. O WhatsApp já não tava cabendo, já. Inclusive, eu já fiquei sabendo que tem haters no podcast. É mesmo? É. Mas, meu... Foda-se. Não tô nem aí. Foda-se, meu. Enfim, continuando. Bombas que vocês já assistiram por causa do queridão. Bombas? Que tipo de bombas? Coisas ruins. Vários filmes, né? Não sei se tem alguma bomba, assim. Filme ruim. Não tem nenhuma bomba, assim. Filme muito ruim. Ou série que eu tenho assistido. É porque eu não assisti muito as séries dele do início, né? As antigonas. Com certeza que tem muita coisa ruim. Mas, não lembro. Não tem nenhuma, não. Muita gente pediu pra falar da bundinha dele em Strange. Sim. Estranha forma de vida, né? Vamos falar disso. Isso daí, ó. A gente vai ter que reservar um episódio só pra isso. Quando sair esse filme. Nossa. Hum, hum. Mal posso esperar. Comentar nos mínimos detalhes. Vai ter nada. Vamos falar, então, um pouquinho sobre isso. As nossas expectativas. Inclusive do... Então, deixa eu botar aqui a... Underline Diana, underline Maia. Poderia contar sobre o próximo trabalho dele, como será no filme Strange Away Life? Lógico. Quantas vezes? Quantas vezes o cenário? Eu não conheço. Eu não conheço. O que seria esse trabalho dele? Quantas vezes? Mostra. Bom, disseram que três vezes, né? Eu não vou ter muita expectativa, não. Mas, pelo menos uma aí, acho que tá garantida. Estão indo no cinema pra ver o filme? Pra ver a história? Ou pra ver outra coisa? Pra ver o filme. Não vai ligar, não vai nada. Ué. Ó, a Daniele Vigario, ela sugeriu o tema Coisas Favoritas do Pedro. Tipo, comida, música, cor e filmes. Vamos lá. Comida. Comida. Arroz, feijão, ovo. Torrezo. Salada. E mandioquinha frita. Isso. Música, ele gosta de piseiro. Piseiro. Cor. Cor de abóbora. Cor de gelo. Filmes. Mazarope. Mazarope. A coleção de Mazarope. Tenho certeza que ele tem a coleção de Mazarope. Deve rir pra caramba. Nossa, mano. Eu acho que é muito antigo Mazarope. Eu acho que os filmes dos Trabalhões, eu acho que é o mais recente. Trabalhando essa pelada. Brasileirinha. Caminho das Índias. Não, esse já passou pra novela, né? Tô fio. Nossa. Tô tal chaleira aqui. A Cristiana Sérgio disse aqui. Sei que são centenas, mas o top 10 das melhores, hilárias, icônicas entrevistas de Pedro seria bacana. Uma das top 10 já tá aqui. Acabei de comentar, né? Foi nesse episódio. O Detecto de Mentiras. Eu gosto daquele... Itens essenciais também. Porque ele tá com a camisa furada. Boa. E, né? A camisa é um item mega essencial pra ele também. No iPad. Escova de dente. Coequinha. Copa de café. Suprilhos. Não é suprilhos, não. Serial. É... Captain... Captain alguma coisa. Ah, é tudo a mesma merda. É de canela. Ah, é tudo a mesma merda. Não é... Não é a mesma merda, não. Aquele bagulho que você... É sucrilhos, é cereal, escalbol. Tudo a mesma merda. Granola. Tudo toma com leite ali, tá tudo certo. É... Vai tudo no mesmo lugar. Vai. Sai pelo mesmo lugar também. Tudo toma com leite. Entendi. E... Ah lá, é. Vacilão. O que você tá com escova de dente na mão, Igor? Não é escova de dente. É um lápis. É um papel de dente. É um papel de álcool. Sobre aquele... É... Sobre aquele exótico café que ele bebe. Não sei como consegue. E ainda tem estômago. Café forte. Nossa, imagina o episódio inteiro falando sobre o café que o Pedro toma. Seis shots. Pesado. É, favorito. Café favorito. Ai, tem café favorito. Você tem café favorito? Qual que é a marca? Pimpinela. Pimpinela. Agora. Café capital. Três corações. Vai, vai. Vamos. Eu. Melita. Melita. Melita é o melhor. Você abre assim, ó. Peste a casa inteira de café. Você vem pra tomar um café. Caraca. Sete horas da manhã, café. Horário do almoço, um café. Horário da tarde, janta. Oito horas. Ainda é hora de tomar café ainda. Tava com a garrafa aqui agora há pouco. Gente. Café pra todos. Por isso que não dorme, né? Por isso que não dorme. Olha. A Karina Stogronoff. Stogronoff. Um salve, Karina. Um salve caloroso pra você. Um salve bem caloroso pra você. Eu ouvi, hein? Eu ouvi as mensagens, hein? Ela tá com ódio. A sugestão dela foi gastronomia. Será que o Pedro come Stogronoff? Agora eu queria o trocadilho do Stogronoff no nome dela. Agora gostou, né? Ela gosta, né? Então, o que você faz aí e bota o nome dela? Antonov. Antonov. Antonov é aquele avião, né? Exato. Que foi aquele avião de seis motores. O maior avião do mundo. É uma vodka. 2,99. Serve pra carregar só. Tô brincando. Infelizmente, o Antonov foi destruído na guerra da Ucrânia. Foi de base. Foi de arrasta pra cima. Foi de americanas. Foi. E Stogronoff com cogumelo ou sem? Com farofa ou com batata palha? Não. Farofa, mano. Eu conheço. É o tipo de farofa. Não, então... A barca é essa merda. Ih, farofa, dando Stogronoff. Ih, e oi? Como assim? Ó, vou lançar a receita do Stogronoff. Não inventa, não. Não vou inventar. É a luz branca. Não, tô falando o Igor, ele inventando farofa no Stogronoff. Inclusive, inclusive, esse programa tá sendo patrocinado pela farofa Nabu sequinha. Porque Nabu sequinha todo mundo come. É isso? Lança aí a receita do Stogronoff, Liana. Lança. Arroz sortinho branco. Não, mas isso aí é arroz? É receita do arroz ou Stogronoff? Não, eu tô falando por partes. Ô, caralho. É, tirinhas de... Você tá malhando? Tô. Tirinhas de filé mignon com... A Stogronoff é de carne e de frango? Não, o Stogronoff original é de carne. E tá igual o Chaves, com o professor Girafales. Com o certo. O que que eu disse? Batata palha e... Fininha ou grossa? Sem... Sem cogumelo. A batata palha é extrafina. Sem cogumelo. É extrafina. Pô, é a norma. Anir, que dá mais. E aí você sente o crack. Que dá mais focrância. Isso. Mas tem que levar champião. Tem que levar champião. Não. Tem, tem sim. Tem. Tem que levar pra dar o chablau. Tem que ter chablau. Não. Você é o único fã que diz de Last of Us. Então, não. E, mas qual é a receita do Stogronoff? Ketchup, creme de leite? Mostarda. Você me interrompeu. Estraço de tomate, molho de tomate. Mostarda. Creme de leite. Champião. Tira o soro. Tira o soro. Ervilha. Não, não, não. Milho. Milho. Próxima. Próxima. Prolongou o assunto já. Mas aí, Pedro, come ou não come o Stogronoff? Não, mano. Acho que ele mandava, acho que até repetia. Acho que é tão bom o que é. Sem cogumar. É verdade, é verdade. Será que ele liga o som no último volume e fica dançando como se não houvesse amanhã? Mas se na frente da câmera ele faz essas vergonhas ou imagina ele sozinho? A pergunta seria se ele não faz isso, né? Seria o mais indicado. Se ele não faz esse tipo de coisa. Não faz? Não faz. Será que ele canta no chuveiro? Deve cantar. Deve demorar três horas no chuveiro. Também com o ombro daquele tamanho? Deve levar uma hora só pra limpar. Aqui, ó. O ombro e o peitoral. Nem nada. Olha a câmera que tá falando, gente. Que que tá falando nisso? A Rafaela Jordani, a sugestão dela foi assim, ó. Pra falar, cueca no dia a dia nem pensar. Mas pra dormir, sim. Pedro, justifique sua resposta. Assim. Minha teoria, tá? Por quê? Por quê? Eu não tenho teoria, gente. Eu conheço quem a gente vai pra próxima pergunta. Da Tatá Underline Campos 8. Ela bota um puto de elogio pra vocês. Gostaria de dizer que vocês são fodas. E Helena é muito divertida. Aê, Tatá. Aê, Leninha. Aê, Tarná. Divertida. Tem só um foda. Vocês me acham divertida? Só pra... TCC aqui. O meu TCC. O cachorro pediu o link. Aham. Bernardo, olha a próxima pergunta aí. Nossa, eu já. Eu já fiz uma pergunta, caralho. Lêninha. Vai ser dois. Lêninha é muito divertida, gente. Eu não tenho ideia. Fazer o coraçãozinho dorama. Dorama, dorama. Coraçãozinho dorameira. Fazer mini hang loose. Porra de coração. Mini hang loose. Agradece a Tatá, gente. Tata Campos. Elogio a vocês. Muito obrigada, Tatá. Valeu, Tatá. Valeu, Natalina. Valeu, Pascalina. Valeu, Pascalina. Eu não me acho divertida, gente. Atenção, vocês vão seguir. É modesta. Qual é? E ela lança logo em seguida a polêmica da bolsa. Me atualiza sobre essa polêmica da bolsa. O que aconteceu aí nessa bolsa aí? Que a galera tá falando. Gente, mas a bolsa não é da Lux? A bolsa é da Lux. Até aqui, ó. A polêmica da bolsa que o Pedro está segurando na foto. Eu só soube que isso virou polêmica hoje. E aí, entra a Fábio Bon Jovi. É vergonha. O Igor tomou a frente das músicas pra Fabi. Fabi, é Bruno Lavigne. Fabi, é Bruno Lavigne. Que ela me bota aqui também. Gente, quem é a bolsa que ele carregava na formatura? A bolsa da Discord. Essa bolsa rendeu, viu? Pois é. É a bolsa da Martina dele. A irmã dele se formou. Foi artista? Medicina veterinária. É, dramaturgia. Dramaturgia. Em Nova Iorque, ele foi pra lá. E aí, todo largado. Camisa desabotoada. Calça larga. Sapa tênis. De ressaca. De ressaca. E segurando a bolsa da irmã dele. E aí, todo mundo ficou perguntando. Que bolsa é essa que você está segurando, Pedro? Que barra é essa que você está segurando? A galera começou a fanficar achando que ele está namorando, só porque ele estava carregando a bolsa. Não. Sem noção, né? E aí... Eu fico sabendo hoje que esse bagulho deu polêmica aí. Nossa, mas isso eu estava segurando a bolsa da irmã, velho. Que galera está sem assunto. Está sem assunto mesmo. Mas é isso, né? Então, é isso, pessoas. Hoje finalizamos mais um... Eu não sei finalizar e fechar as coisas. Hoje finalizamos mais um podcast maravilhoso e espetacularoso com o Pedro Pascal. Com elas, as meninas do Pedro. Estamos aqui com Lena Barbacena Pascal. E aí, Lena Barbacena Pascal. Fala aí, comentem no Spotify, comentem no YouTube. Comentem no YouTube, se você não conhece. Se você chegou por aqui agora, por acaso, apertou sem querer, achou a gente aqui no Spotify. Dê uma olhadinha lá na página de Estragã. 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 Entra lá na página do Instagram. Que é Pedro Pascal... Brasil. Brasil. Fans. Only fans. Pedro Pascal, Brasil, Only fans. Only fans. Onde espera várias postagens. E, por favor, escutem os outros. Comentem. Compartilhem sua opinião. Se você achou uma bosta. Se você gostou. Manda para sua mãe. Aquela avó lá que está com... Pode falar. Está funcionando. Fala na cozinha. Bota lá. Toca lá. Está lavando roupa. Tudo. Bota tudo. Está fazendo planilha que você é o chato pacacista do trabalho. Escuta nós. Escuta nós também que a gente te diverte. Considerações finais. Se não gostar, foda-se. Que isso. Se não gostar. Escuta mais uma vez. Escuta mais uma vez. Se eu não ouviu direito. Coloca a dentadura no currículo, caralho. Tchau, gente. Aoi. Tchau, gente. Gente, desculpa qualquer coisa. Mas é isso. Tchau. Desculpa porra nenhuma. Foda-se mesmo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.